Música Uma pirueta, duas piruetas, bravo Minhas povas deste meu grande Brasil Somos a equipe de reportagem TV Peteca Aqui está meu companheiro Eka E eu, Ritinha Peteca, a repórter Sapeca Hoje vamos entrevistar em primeiríssima mão Demão e antemão O artista mais mais da escola José Arimaté Alves Fabrício Castro E lá vamos nós Vamos entrevistar hoje, Fabrício Castro Então já que posso entrevistá-lo, lá se vai Primeira pergunta, quem é você? Me chamo Fabrício Castro, sou aluno do meu nome da escola José Arimaté Alves Tenho 13 anos, 7º de sábado, 8º de professores Estão enchendo com a bolinha aqui para pintar o programa Palmas, foi mais difícil fazer o desenho ou pintar o desenho? Na verdade, fazer o desenho foi fácil Difícil foi pintar Quando eu falo que fazer o desenho não foi fácil Não significa que nada é trabalho Não disse, ele é nerd mesmo Mas nos conto, como é que foi que procedeu? Eu digo as etapas para que você chegasse a essa pintura Não foi fácil Nós tivemos três aulas para terminar a pintura A primeira aula foi para desenhar A segunda aula foi para melhorar o desenho A terceira aula foi para pintar Em seguida, fomos escolhendo um aluno A gente da TVPT que agradece a sua participação Obrigada a todos os telespectadores E agora eu fico com os melhores momentos da pintura Sonha e Chamas numa Carvoaria Que teve como autoria Fabrício Castro O orientador professor Josimar Xavier Do Distrito de Bonfim em Sobral, no Ceará Uma pirueta, duas piruetas Bravo, bravo Super piruetas, ultra piruetas Bravo, bravo Salta sobre a arquibancada e tomba de nariz Que a moçada vai pedir bis Que a moçada vai pedir bis Quatro cambalhotas e cinco cambalhotas Bravo, bravo Águia cambalhotas, vinte cambalhotas Bravo, bravo Rompe a lona, beija as nuvens, tomba de nariz Que os jovens vão pedir bis Que os jovens vão pedir bis O intervalo tem cheirinho de macarrão Viá barrigues com cambalhotos Com trovões Quero um prato Cê tá louco Quero um pouco Cê tá chato Só um pedaço Cê tá corpo Eu te morro Seu palhaço Olha o público cansado de esperar O espetáculo não pode parar Caralho 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 Obrigado.